Ó, você não vai, não vai, e nesse coração Só feliz que eu amava, não tava, feliz por ver E nesse coração, só feliz que eu amava, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Tudo certo Palmas pra ele, com todo carinho, todo amor Tudo nessa vida só fala de ser vencido pelo amor e com o amor E eu quero aproveitar o seguinte, como eu falei pra você naquele dia por telefone Deus é poderoso pra agir na vida das pessoas